Chega lá por fora, coloca-se. Vamos à partida, tudo pronto, é o primeiro paro de hoje. Dá atenção, vai dar da partida para o primeiro paro, pulou escapado, King of Heart, vai livrando um corpo inteiro, Pagliaro balançadão em segundo, Roxy Girl se apresenta em terceiro, Beckenbauer em quarto, Klingon em quinto, na sexta colocação, Estrada de Santos e último próximo, Avant Express, final da reta oposta instigado, Pagliaro vai tomando a ponta, livrando o cabeça de vantagem, King of Heart contido em segundo, Roxy Girl em terceiro, Beckenbauer em quarto, Estrada de Santos em quinto, Klingon penúltimo e último atua, Avant Express, entram pela varante, o ponteiro é Pagliaro, piloto de King of Heart tranquilo em segundo, também tranquilo a três copos, Roxy Girl em terceiro, em quarto, Avant Express, em quinto, Beckenbauer em sexto, Estrada de Santos em sétimo, Klingon passam da primeira para a segunda, metralha da varante avança por fora, King of Heart, Pagliaro e King of Heart, Roxy Girl em terceiro, em quarta, Avant Express, contorna a curva chegada, Yemtron pela reta final, King of Heart avança por fora, vai tentando e vai tomando a ponta, Roxy Girl se atira para dentro em segundo, em terceiro e lá por dentro, Pagliaro, um pisando a seta dos 300, King of Heart e Roxy Girl, Roxy Girl por fora, King of Heart por dentro, Roxy Girl livrou cabeça, pescoço, King of Heart em segundo, em terceiro afastado, atua, Avant Express na ponta aqui por fora, Roxy Girl, King of Heart tentando voltar, Roxy Girl e King of Heart, Roxy Girl, meio corpo rola por dentro, King of Heart em segundo, firme, Roxy Girl, King of Heart na dupla, cruza uma faixa final, terceiro Avant Express depois, Estrada de Santos, penúltimo Pagliaro até Klingon, vamos aguardar o placar. Tá aí, vitória para a...